Então deixa eu filmar você junto aí. Não, mas eu filmo aqui. Onde a gente tá, mãe? Nós estamos aqui no... Reino Encantado. Lagoa Azul. Perto da Lagoa Azul, Reino Encantado, Norte de Bato Grosso. Eu chamo o meu... É, lugar de cultuação. O pessoal vai nessa direção aí, descendo o rio. Cultua por duas horas e meia. Aqui é o rio. Explorando o rio aí na descida dele.